Qual a importância que você dá para o pré-longão? Já pensou nisso? Vamos falar sobre isso agora. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, todo mundo pergunta sobre os meus treinos, todo mundo se preocupa com os treinos, mas muita gente se esquece. Acho que é, digamos que, de suma importância para não falar que é mais importante, que é a véspera do longão ou o pré-longão. Como é que você cuida disso? Eu nunca mostrei porque, vocês já sabem muito bem, até pouco tempo atrás eu não estava fazendo acompanhamento nenhum de alimentação. Então tem pouco mais de um mês que eu voltei a fazer acompanhamento, dessa vez com a Carolyn e com o Dr. Caio, que já apareceram aqui, vão aparecer várias vezes, que montaram para mim todo um planejamento bacana, que eu vou dividir com vocês agora. Amanhã eu tenho um big longão para fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos sentar ali que o assunto é rápido, mas vou mostrar para vocês tudo o que eu vou usar. Vamos ali! Vamos lá, então! Tudo isso aqui eu vou usar amanhã no meu treino. Mas, antes de chegar aqui, a gente tem que pensar no seguinte. Hoje é uma sexta-feira, eu vou fazer o meu longão amanhã, no sábado, certo? Como é que foi o meu dia ao longo do dia, né? Muita água, isso é muito importante. O meu almoço foi um almoço balanceado, de acordo com a suplementação que eles me passaram. Meu café da manhã hoje foi um dia off. Meu café da manhã hoje foi um café da manhã também, de acordo com o que foi passado. Cheguei em casa, além de tomar muita água, isso aqui tem mais ou menos 700ml de água. Isso aqui eu não durmo sem tomar inteiro de água, hoje. Então, mais água. Além disso, isso aqui é uma garrafinha isotônica. Metade dela vai hoje e alta metade amanhã, quando eu acordar. Também pudei bastante hidratação. O que eu vou fazer agora? Acabando esse vídeo, eu vou fazer uma janta. Vou comer um nhoque, também receita passada por eles. Uma massinha, para fazer aquela reserva ali, né? De acordo com o jeito que a gente gosta. Então, aquela desculpa que a gente dá para poder comer bem. Eu geralmente não janto, eu faço o lanche, mas na véspera do longão, aí sim, eu janto. E tudo que está aqui, vai amanhã cedo. Então, ó. Isso aqui é uma porção extra que eu vou levar. Desde que eu comecei a fazer o acompanhamento lá na queda, eu parei de usar minha mochila. Porque eu estava com sobrepeso e eu achava que era um peso a mais, mas a gente me ficava incomodando. Eu passei a fazer o que? Acompanhamento que eles me passaram. Aqui tem uma medida de sport drink com a medida de palatinose. Para botar justamente com essa quantidade de água aqui, ó. Então, eu já vi que eu já consigo treinar aí, uma garrafinha dessa, até 20 quilômetros. Se eu começar bem cedo. Então, é isso aqui, que é uma porção com mais uma água. Então, eu levo uma reserva para comprar mais uma água no treino. Boto no bolso da minha bermuda e vou embora. Nem mochila eu levo. Depois que eu jantar, o que eu vou fazer? Dormir. É, é isso aí. Dormir cedo também faz parte do negócio. Você poder descansar. Não vou mexer com o vídeo hoje. Não vou editar. Poder descansar a cabeça para acordar amanhã super cedo e usar tudo e fazer meu treino de acordo. Então, o que eu vou usar amanhã? Agora, nós vamos para o dia seguinte, hein. Quando amanhecer. Uma cápsula de cafeína. Um sachê de gel. Junto com o meu café da manhã. Uma dose de palatinose. Tudo isso é de acordo com o que foi passado para mim. Não quer dizer que funcione para você. Nem vá copiar não, hein. Estou só te mostrando o que eu uso. O ideal é você buscar um nutricionista também. Ah, mas eu não uso nada. Isso é bobeira. Respeito a sua opinião. Eu não usava nada. Tinha sérias câimbras. E nesse ciclo eu passei a não ter mais nada. Fica a seu critério. Beleza. Continuando. Cápsula de sal que eu não tomava. Eu sentia muito mal. Passei a usar de novo e agora está tranquilo. Mel. Gel de carboidrato. E aí a dose que eu falei que vai na garrafinha de água. Como que dá conta de acompanhar isso tudo? Está vendo aqui? Essa aqui é um apoio que eu uso na câmera que está gravando para vocês agora. E aqui eu coloquei os horários. É praticamente de 20 em 20 minutos que é alguma coisa. Olha lá. Olha lá. 20 minutos gel. 20 minutos mel. 40 gel. 1 hora sal. 1 hora e 20 mel. 1 hora e 40 gel. Cafeína. 2 horas sal. 2 horas e 20 mel. 2 horas e 40 gel. 3 horas sal. Que é basicamente o que eu vou fazer amanhã. Que é um treino aí de 30k. Que eu pretendo fazer em próximo aí a 3 horas. Agora é treinar, né? Entenderam um pouquinho de tudo que eu estou usando aqui? Para quem não usava nada, é muita coisa realmente. Se você for olhar aqui, as primeiras vezes que eu fui usar, eu tinha que fazer uma lista para poder olhar para não me perder. Mas depois que você coloca tudo na mesa, para você não ficar em última hora, amanhã de manhã quando acordar correndo, você para tudo de véspera. Porque aí a mulher não tem tropelo. E você não esquece nada e não atrapalha o seu treino. E você? Usa alguma coisa dessas aqui? Coloca nos comentários aqui, vamos conversar sobre isso. E se você não usa, já pensou em experimentar, busca a orientação de um nutricionista. Quem sabe pode ajudar no seu treino. Além de tudo isso aqui, obviamente, eu tenho pós-treino, que eu tomo whey, palatinose, depois tudo normal, como todo mundo. Tirei aí algumas dúvidas da galera, que estava perguntando como é que é a minha suplementação. Antes era nada e agora é tudo isso aqui. Gostou? Deixe seu joinha no vídeo. Deixe seu comentário, é importante. Compartilha com um amigo ou com uma amiga que de repente está pensando em fazer uma suplementação. Ah, essa bolsinha aqui, eu levo tudo isso aqui, ó. Aqui não cabra no meu bolso. No meu bolso da bermuda eu coloco a garrafinha, coloco o celular, coloco esse sachê aqui e mais o gel todo. Então, tem que levar mais uma pochete. Para dar conta. Siga no nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem vai ficar bem fácil. Programa, quilometragem com carro. Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem tudo junto, para colocar sua foto no nosso simulado de foto semanal. Dá aquela maior para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Tem muito vídeo diferente, tem muito vídeo sobre a Maratona do Rio. Isso aqui não é só para a Maratona do Rio. Com certeza eu vou continuar fazendo para a Muralha, que é a minha próxima Maratona, já na sequência. E vamos continuar fazendo só alguns ajustes. Quem sabe pode ser também para você uma boa pedida. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Está saindo muito vídeo aqui, não só mais na segunda-feira. Então é importante botar o sininho de notificação, que assim que o vídeo sair, você assiste e não perde conteúdo sempre em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.